Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O novo método de você estar criando Carros moda de solo Com estampas Raras rapaziada Exatamente isso A gente vai criar carros moda Com carros que ele não poderia pegar aquela estampa E a gente vai fazer os nossos esquemas Os nossos trâmites Pra poder criar vários tipos de carro Com vários tipos de estampa Topzera demais moleque Então já desde agora Já vai arrebentando no botão de like Sem dó Fechou? Sem dó aí Porque Galera tá assistindo o vídeo Não tá deixando o like Então é só conteúdo top Então já deixa aquele like do começo E deixa aqui o like Pelo conteúdo Vamos que vamos Tá bom galera? Não esquece de deixar o like não Que tá vendo o vídeo todinho E não tá deixando o like Beleza? Então vamos lá Pessoal pra fazer esse método aqui Ele é totalmente solo Tá certo? Eu estou aqui numa sessão De convite Beleza? Eu nasci lá no bunker E vim aqui Pra Arena War Beleza? Restauração no bunker E vim pra Arena War Tá bom? O que a gente vai precisar aqui Irmão? Pra fazer o glitch Galera A gente vai precisar aqui É... Da moto fagio Beleza? Pra fazer esse glitch aqui Solo Tá bom? E galera Os carros que a gente vai fazer mod A gente vai usar É... A gente vai usar o carro base Que é esse novo veículo Que tá aqui atrás de mim Que ele passa a estampa da Tartan azul Estampa dólar Estampa da caveira Vários tipos de estampa Eu tô com a listinha aqui Vai ser aquele tutorial Aquela aula De criar carros mod De insanamente insano Beleza? Então vamos lá Onde é esse carro aqui, mano? Que carro é esse? Nunca vi na minha vida Então tá Esse carro aqui Que tá aqui atrás de mim Ele foi recém lançado aí Galera E ele vende aqui No site da San Andreas Beleza? E é esse carro aqui Ele é a substituição Do Rotring Sabre Então ali galera A gente não precisa mais Usar o Rotring Sabre Vamos usar este veículo aqui Tá certo? Foi de bola, irmão Entendi Então vamos lá Então beleza Comprou esse carro aqui Tá? O Vagrant Comprou o Vagrant Tá beleza Então Tá aqui Comprou ele Tá aqui Beleza, irmão Entendi Então tá Então a gente vai vir aqui Beleza? E vamos fazer o seguinte Vamos dar seta pra direita aqui Pra gente largar A motinha ali É... No estacionamento aqui Do... Do... Da oficina Beleza? Tem que ter o mecânico aqui também Tá bom, galera? Da arena Tá certo? O processo aqui Todo na oficina da arena Então arena Mecânico e tal Meio que de prática aí É só entrar no site Da oficina aqui Da oficina não Da arena war Pra quem não sabe Arena war Tá aqui Vem aqui Renovar a oficina Comprou o mecânico Tá aqui Tal Pá, pá, pá Comprou aí tudo certinho Pra deixar acesso aqui Do mecânico Beleza? Então enfim Vai lá numa loja De... De conveniência Galera Compre cervejas Latinha Tá certo? É... Latinha de Coca-Cola E a gente vai fazer o seguinte A gente tem que deitar Essa motinha aqui Tá bom? A gente vai deitar Essa motinha no chão Beleza? Então vem aqui ó Em lanches Inventar o lanche Pizuizer Tá bom? Vamos beber duas aqui Já aproveita Já dá uma... Uma aliviada aqui Né? Nas cordas vocais Tá bom? Vamos beber umas duas aqui Precisa nem ser muita coisa Tá bom galera? Vamos ver se dá pra beber Uma latinha aqui também Deixa a latinha aí também Pra ajudar aí na... Nos trambique aqui Tá? E a gente vem desse lado aqui Coloca qualquer ação Tá? Vem aqui ó De frente aqui Clica nas ações E sai andando ó Aí a motinha começa a andar Tá vendo galera? E... Pronto Agora vem desse lado aqui Clica na ação Sai andando E... A motinha tem que cair Não caiu de primeira? Volta ali E ela vai cair Tá bom? Pulou tudo Não caiu Irmão Miserável essa motinha Beleza? Vamos voltar aqui ó Fazer ela voltar aqui Fiz o barulho das garrafas ali Mas ela não caiu né? Tá certo Tá certo Quase caiu Quase caiu Vamos lá Vamos de novo aqui hein? Aí galera Caiu Beleza Vem chutando ela aqui Tranquilão Lá pra porta da oficina Vem aqui galera Direção a... A oficina Beleza? Dá pra ela aqui no meio Tá bom? Não vai muito Não precisa ir muito não Tá bom pessoal? Não vai muito não Vem no meio aqui Tá certo? Pra gente não ter que usar o cilindro lá Tá bom? Vem aqui ó Aqui ó Aqui tá bom Beleza? Pra perceber Pra vocês saberem se tá bom A gente vem até um outro veículo aqui ó E vê se tem setinha pra direita lá ó Tá bom O que que a gente faz com a motinha? Agora a gente levanta ela Beleza? Vem aqui ó Levanta ela Tá bom? Ou a gente vem com o caminhão Tá bom? Da arena ali galera Aquele grandão ali ó Pra empurrar ela lá pra dentro Ou a gente vem aqui com... Tenta com o carrinho baixo mesmo Eu vou usar esse autarte aqui Que ele é um carrinho bem baixo Tá bom? Eu vou usar ele aqui Pra ver se... Pula a faja lá ó Empurra a faja Não empurrou né? Deitou ela mas não empurrou Vamos ver Vamos ver se dá pra nós chutar ela aqui Ah moleque Acho que já deu hein Já deu hein Já deu Aí ó Beleza Conseguimos empurrar a faja Agora a gente vem aqui ó Passa a setinha pra esquerda Retorna ela Se não der com o carrinho baixo Vai com o caminhãozão lá Tá bom galera? Muda o para-choque dele lá Pra ele ficar mais pra... Né? Mais baixo Enfim Agora vamos usar o nosso carrinho base O carrinho base Esse aqui é o carrinho... Esse aqui é a nossa mina aqui de fazer carro mod Setinha pra direita Tá bom? Se esse carrinho que a gente entrou capotar A gente nem desce do carro já retorna ele Se o verde capotar o que tá ali dentro Aí deu ruim A gente vai ter que fazer de novo O negócio da faja lá e tal, tal, tal Todos os esquemas Tá bom? Ó Não capotou Ixi Maria Doidinho Ô doidinho Tá doido hein doido Então tá É o seguinte galera Desce do carro Vai no carro mod Tá bom? Vou usar o mod do Altarch mesmo Beleza galera? Arrancou até a porta Dá a seta pra direita Ah Vamos consertar aqui Não faz nenhuma modificação Nem precisa Entra aqui Agora no... No nosso pivetinho aqui Tá bom? Esse é o carro que vai usar pra fazer as estampas Molecada Já já eu vou mostrar a listagem aí Tá bom? Olha aqui ó Vamos ligar aqui Num contato nosso Pode ser o do Simon mesmo Do Gero Do Marty Ou pegue um convite de sessão mesmo Tá bom? Ó Solicitei o serviço Beleza Aqui é bem tranquilão pra fazer Tá bom galera? Tem setinha pra esquerda lá em cima Tá vendo? Show Vamos pegar Chegar o serviço do Simon Que a gente chamou Olha lá ó Já chegou Beleza Vem aqui Clica uma vez no convite Fica um clique pra aceitar Agora a gente segura start Ou opção Se tiver no PS4 Solta e clica no convite Solta o start Clica no convite Tem que escutar o clique do convite Aparecer o menu de pause Beleza? Vamos lá Ó Deu certo Tá bom? Dá um cliquezinho aqui pro lado Beleza Agora a gente vai fechar aqui Com bolinha ou B Se tiver no Xbox Tá? O glitch funciona No Xbox PS4 do mesmo jeito Tá bom? Sai dessa tela de pausa E seta pra esquerda Dá um milhão Tá bom? Ó Olha lá ó Olha lá ó Olha lá molecada Pegou o mod tá Dual Tarch lá Ficou top zero Agora sai do lobby Beleza? E agora vamos começar os trabalhos Agora a gente entra nele Beleza? Vamos entrar nele E eu vou fazer aqui de cara molecada Um carro que o pessoal gosta muito O carro dólar Tá bom? Vou usar esse carrinho aqui Pra criar carros dólares Beleza? Mas são limitados Vou explicar Vocês vão entender Quando eu mostrar a listinha Vocês vão entender Tá bom? Então aqui é o seguinte Ó É Filho Onde você vai Carrito? Carrito Pera aí Tá bom? Então tá Vamos fazer o seguinte Vamos entrar nesse Nesse carro aqui Vamos retornar ele Beleza? Vamos retornar ele pro depósito Tá bom? E vamos trazer Os carros Que dá Um dos carros Que dá pra gente fazer dólar Eu vou mostrar já já É o Manasser Tá bom? E as duas Patriote aqui Beleza? O Manasser tá aqui E a Patriote tá ali Eu já vou mostrar a listinha Já já pra vocês Beleza? Vamos dar uma setinha pra direita Tomara que ele não me capote Nem o meu pivetinho ali Empurra ele Vai Empurra Isso Empurra lá Isso Capota não filho Pelo amor de Deus Então tá Beleza Então tá Galera Aqui é o seguinte Agora vamos explicar pra vocês Tá bom? É... Vamos vir aqui na listinha Tá? Vamos vir aqui na estampa Desse carrinho E tá aqui As estampas Olha ali galera Ele já tem estampa Dólar Tá bom? Ele tem a estampa A... Essa... Coloridinha aqui Né? Que tá Sessanta Nove Multicolorido Ok? Que eu posso falar Que é a monograma Colorida Tá bom? Tem a monograma É... Dourada Tem a da moeda Que é o Santo Capra Que é muito Bonita Mesmo Tá bom? E tem a tartan Azul Tá? Tartan azul E... Tem a camuflagem De caça E o pessoal fala Das folhas secas Tá bom? Beleza Então Essas aqui Essas estampas aqui Só vai pegar Nesses veículos Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Agora Tá bom galera? Tá aqui ó Então olha aqui pessoal É... É o seguinte Tá vendo aqui Que tem 22 E tal Vai até 31 Tá? Isso aqui é a base Que a gente usava Do Rotring Sabre Ok? Essa Esse carrinho aqui Ele já tem As estampas Então A gente esquece ali A numeração Pelo menos nessa parte aqui Com esses carros aqui Entenda aqui ó Tá vendo que lá Aqui na listinha 31 é dólar Aqui A 31 é dólar Mas já tá mostrando dólar Né? Tá na verdade Tá na mesma sequência Do mesmo jeito ó Se eu colocar a estampa Cadê? 22 Vou colocar Vamos pôr um exemplo Se eu colocar 22 aqui ó Ó a minha 22 aqui ó Tá vendo? 22 Vai dar a primeira da listagem lá Rosa verde camuflada Que eu nem sei o que que é Porque na verdade Eu só curto Da tartan azul pra baixo Tá bom galera? Que é Né? As que já tem aqui ó Então vamos lá Tartan azul ali na listinha 27 Eu vou lá na 27 agora Vou lá na 27 Tartan azul Tá vendo? Então ou seja Eu vou colocar aqui Né? Aqui E como eu falei Essa base aqui é pro O Tring Sabre Mas agora esquece Então eu quero criar Qual carro, irmão? Já entendi a parte das estampas Eu quero entender agora os carros Tá aqui a listinha aqui ó Carros correspondente a essa estampa Tá vendo? Manasser Que é o que eu tô aqui Patriote Né? Vem de lá na Sanandras Patriote Street também E esse Speedo E Powder Mule e Opressor MK2 O A Speedo O Muller e o Powder São os três veículos da boate Esquece que esse glitch do Mergen Não tem como fazer Tá bom? Só através de slot mágico Beleza? E a Opressor MK2 Também não tem como fazer ela aqui Porque ela não dá seta pra Né? Aqui no mecânico da oficina Enfim Então não dá certo com ela Beleza? Não dá certo com ela Certo galera? Então Beleza Entenderam? Então eu vou fazer aqui a dólar Tá? Eu vou colocar a dólar Coloquei a dólar Vou sair do veículo Mesmo esquema aqui Tá? Vou vir no No Manasser Então com dessa família aqui Né? Desses carrinhos Dólar Tartan azul Moeda Né? A A monograma Colorida A monograma É Dourada Dá pra fazer só com três carros Manasser Patriot E Patriot Street Ok? Então beleza Vamos aqui Mesmo esqueminha Cadê o convite do Martin Aqui? Cadê o Martin? Não era o Simon Olha ele aqui ó Um cliquezinho Dei um clique Fica um clique pra aceitar Segura Start Solta Start Clica no convite Beleza? Vamos lá Ó Deu certo Venho aqui Uma setinha pra direita aqui Né? O lado aqui Fecho E setinha pra esquerda Rapidão Vamos lá Fecho E setinha pra esquerda Olha lá Pegou o dólar Você viu molecada? Pegou o dólar já Então é isso Beleza? Deixa eu fechar essa imagem aqui Então dessa família aqui Vocês entenderam Só sair do lobby Tá bom? E aqui galera ó Entrar no carro de novo Vou fazer a alteração nele E pronto Tá? O meu maná Ser modzera aí Tá bom? Eu tô fazendo com roda de Fórmula 1 Galera Mas vocês fazem com a que vocês tiver E em breve pessoal Eu sei Ai mano Você não passa o bagulho Seu piado Mas é o seguinte galera Eu tenho que fazer live Pra passar a parada Entendeu? Tenho que fazer uma live aí Pra fortalecer vocês Mas enfim Eu vou fazer essa parada aí Dá mais um Dá mais uns Deixa eu resolver aqui O que eu vou fazer Tá bom? Faz qualquer alteração no carro Beleza Então tá Aqui Pronto Fiz um O meu maná Ser dólar Modzera Show de bola Larguei ali Então tá Irmão E agora? E a outra família lá? Então tá Vamos pular pra outra família Qual é a outra família Irmão? É a família Do veículos armados Né galera? Não é assim Ah o maná Ser armado Mas ele é armado De outra família Tá? É essa família Aqui ó É essa daqui Tá bom? Então vamos lá Eu vou usar um da família Desse que tá aqui agora Beleza? Vou usar um dessa família aqui Então o que que eu vou fazer aqui ó Setinha pra direita Galera Olha aí essa listinha Presta atenção Olha os carros correspondentes As estampas lá Tá vendo? Da estampa 22 É 31 É estampa diferenciada Tá certo? Então o que que eu vou fazer aqui ó Olha aqui ó Ó É o Chinon Bog O RCV É o reboque antiaéreo O Kanjali A Kula A Avenger Ardente O Tampa O Pressura O Narkshark Insurgeon Technical Custom É Ralf Track É o meia largata Que eu tô aqui agora APC Dune Revolter Barragem Truster É Jetpack E Comet Safari Tá bom Esquece Avenger Esquece Chinon Bog Veículo lá do complexo É porque ele pega Mas não é com esse método Do Merger É com outra forma Tá bom? É slot mágico É outros esquemas Tá? Então vamos só nos carros Então beleza Eu tô usando um carro Dessa família Que eu tô mostrando Na listinha aí Tá aí Que é o Ralf Track É o meia largata Tá aí Você pode usar qualquer um Pode usar o Ardente O Tampa O Pressura Narkshark Enfim Então tá Ó Vou descer daqui E vou na Estampa correspondente Agora galera Esquece Esquece o dólar lá Não vai pegar aqui Que é outro carro É outra família Se eu colocar 31 aqui Vai dar a Guaraná De Frutas Vermelhas Olha aí a listinha Tá vendo? 31 Então não vai pegar dólar Nesse Só vai pegar lá Tá ligado? Esquece É outra família É outro código É outra frequência É outra parada Beleza? Esquece Então tá Pô mano Mas e aí Uma estampa da hora Pra fazer no meia largata Tartão vermelha Tá lá ó 26 Ok Ah 26 fica da hora Fechou? Entendeu? Tem aqui a Símbolos da Rockstar É preto Fica topzera também Tem a bullying Tem da caveira 22 Tá ligado? Tem umas estampas da hora aqui Então tá Vamos lá Estampa Estampa Beleza Então é A 31 aqui Daria Guaraná 30 Flocos de neve 29 Cabo de guarda-chuva 28 Árvores de natal 27 Galáxia 26 Tartão vermelha E 25 Símbolo da Rockstar Eu acho que eu vou fazer um símbolo da Rockstar aqui Tem um bullying também né Em caveira E símbolo da Rockstar dourada Tá ligado? Tem essas aí Não Eu vou fazer o meu tartão vermelho aqui Eu quero o tartão vermelho Então Eu vou aqui ó 26 26 Esse daqui Vai dar tartão vermelha lá Tá certo molecada? Veja aí ó Lista 26 Tartão vermelha Aqui tartão Né 26 Vai dar tartão vermelha Então eu clico aqui 26 Vou sair do veículo Vou aí No meio a largata Tá bom? Vocês escolhem o carro que vocês quiserem Dá pra vocês fazerem a família aí Show de bola Tá bom? Vamos levantar o celular Vamos vir aqui No serviço Que a gente tá usando lá É o do Simon Um cliquezinho Segura start Deu certo Já soltei start Apareceu o clique Venho aqui Venho aqui Um cliquezinho Pro lado Fecho tudo E seta pra esquerda Milhão Tá bom? Deixa eu fechar aqui a imagem Fechei Ó Olha lá molecada A tartão vermelha É show de bola Eu não falei que ia pegar a tartão vermelha Então tá aqui A lista A lista tá aqui É só seguir Opa Apareceu essa camisa rapidinho Certo? É Vem ligar o webcam E aí É o seguinte Vamos sair do serviço Beleza? E aqui é o seguinte É Só entrar aqui no carro agora Show de bola Ó que doideira Tô doideira Não combinou muito Faz o que vocês quiserem Beleza? Eu só tô dando o exemplo Então tá aí É do jeito que eu mostrei pra vocês Beleza? Agora é só fazer Eu não gostei disso aqui não Na moral Pelo amor de Deus Não combinou muito No verde No pai Vamos fazer outra Vamos fazer o seguinte Eu quero Símbolo da Rockstar Número 25 Símbolo da Rockstar preto É 25 Símbolo da Rockstar dourado Será que o dourado? Dourado Vamos fazer o símbolo da Rockstar dourado Já tá escrito ali Tá certo? Número 23 Vou colocar a estampa Número 23 Vamos ver Vamos ver que símbolo da Rockstar dourado É esse que tá falando ali Tá bom? Número 23 Aqui ó Número 23 Símbolo da Rockstar dourado Então tá Vamos vir aqui Opa Volta aqui Mesmo esquema Deixa eu desligar a imagem aqui Tá bom? E É aquele esquema Levanta o celular Vem aqui Não saiba Beleza? Clica Segura start Pum Já deu certo Beleza Só abriu o menu Clicou no convite Deu certo Já fecha aqui A milhão seta pra esquerda Olha lá Ficou massa, hein? Caralho Cusão Porra Agora ficou da hora Agora combinou Pá Aquele lá tinha ficado meio tchanchos Né? Olha só Eita papai Agora combinou Pá caramba Tá bom E tá aí É o método É esse agora Tá aí a listinha Pá tudo Topzera Já vai arrebentando no botão de like Faz carro com tartan azul Com tartan vermelha Com símbolo da Rockstar Do jeito que vocês quiserem Tá bom? Esse aqui eu vou salvar Gostei pra caramba Beleza? Tá aqui ó Fiz uma pequena alteração Tem que fazer alteração E é isso aí molecada Espero que vocês tenham gostado Porra Ficou louco Quando a minha largata hein Show de bola Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo